A Amazônia é o maior bioma brasileiro. Com todo esse tamanho, o que realmente sabemos sobre a sua biodiversidade? É difícil extrair números exatos do bioma. Sua região é complexa, formada por diferentes ecossistemas, cada um com fauna e flora únicas. Metade da Amazônia sequer foi visitada por um botânico, tanto pela dificuldade de acesso, quanto pela falta de investimentos. Por isso, as poucas pesquisas se concentram próximas aos grandes rios e aos centros urbanos. Mesmo assim, de 2013 a 2015, foi descoberta uma espécie a cada dois dias na região. Ironicamente, existe verba para inventário de fauna e flora de áreas onde serão construídas hidrelétricas e rodovias. A pesquisa é feita e a região é destruída. Somando tudo isso ao desmatamento, mineração e queimadas, corremos o risco incalculável de perder o que ainda não conseguimos estudar.